oi gente linda tudo bem com vocês gente hoje eu vim trazer esse vídeo lindo maravilhoso que essa ave linda toda azul quer dizer também tem as fêmeas que são mais marronzinhas mesmo assim são muito coloridas que se chama frango d'água o nome dele é frango d'água azul ou galinha do pântano ou galinha da lagoa e também é conhecido lá no maranhão como já sanão gente infelizmente os homens caçam esse bichinho eles perdem as aves em março para comer né elas não podem voar eles vão lá e as caçam e também gente os ovos são comestíveis e assim vai contribuindo para a extinção da espécie essa coisa linda aí vai sumindo isso aqui eu achei na mata onde eu caminho perto da minha casa tem um laguinho e tem muitas taboas onde elas gostam de ficar aí tem uns seis ou sete nós sempre vemos vimos poucos nunca conseguimos ver mais mas estão sempre aí fazendo a graça para todo mundo muito lindo gente e também ela ela eles eles gostam de dar tabu porque eles põem os ovos eles põem os ovos assim por cima do matinho eles põem de quatro oito ovos aí tem a cozinha creme pontilhadinho com marrom e roxo eles gostam de viver nos pântanos mas também gente eles voam bem dizem né os marinheiros que sempre vem eles nos navios que eles param para descansar você vê como é que eles são né e também gente ele tem todo o brasil tá tem todo o brasil aqui é no rio estão aqui no rio e tem nos estados unidos e argentina é uma ave muito linda né gente olha só que espetáculo da natureza toda muita colorida muito lindo mesmo e aí tá esse tá pousando para gente tá pousando para gente para mostrar a belezura que lindo gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo vão lá no meu canal se inscrevam tá e ative o sininho para as novas notificações tem umas coisas boas por aí e gente fica aqui esse bichinho lindo maravilhoso ele não sai não gente ele tá aí um tempinho olha só que coisa linda não tem medo da gente ele é dócil mas assim não pode pegar porque eles oai é oau why am I Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti